E um homem de 37 anos morreu hoje cedo em Cascavel, no oeste do estado. A moto dele atingiu a lateral de um carro que fazia o retorno. O motociclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os moradores reclamam do trânsito perigoso da região onde aconteceu o acidente.